Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estudo na fotografia e eu queria muito gravar esse vídeo porque há oito anos atrás, quando eu tava estudando ainda na verdade há dez anos atrás, quando eu tava estudando fotografia estudando, né? porque eu não conseguia achar muitos cursos pra mim naquela época, né? e também financeiramente dizendo isso porque eu tava juntando dinheiro pra comprar a minha câmera mas eu sentia dificuldade de conhecimento e tudo mais e era muito tenso mas o que me ajudou naquela época foi meus amigos fotógrafos que me deram muitas dicas, me ensinaram muita coisa e também a internet, que a internet tem o mundo à sua disposição mas o que eu acho importante, assim por mais que a gente tenha muito conhecimento na internet que a gente possa adquirir, aprender e tudo mais de graça eu acho importante a gente investir em cursos porque tem trocas de experiências tanto com o professor quanto com o aluno tu conhece novos estilos tu aprende novas técnicas e o bate-papo, o conhecimento, gente conhecimento é algo intangível que não possui valor, assim, sabe? claro, é muito importante tu ter uma câmera legal é muito importante tu focar nisso mas é importante também tu investir em conhecimento na profissão nessa nossa profissão, né? e foi o que aconteceu eu me inscrevi em três cursos geniais que eu queria muito, 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 muito semana passada um eu vou fazer agora e dois mais pra frente um em março e outro em maio mas o que eu queria dizer é que assim o que eu queria dizer é assim muita gente vem me perguntar como a gente pode achar o nosso estilo na fotografia isso leva tempo leva muito, muito tempo a fotografia hoje em dia tem muitos segmentos tem vários fotógrafos que fazem todos os segmentos o que eu acho bacana pra quem consegue eu, por exemplo, não consigo eu não faço infantil eu não faço evento essas coisas assim eu tenho minha área específica e tem muitos que agora estão tendo essa área específica mas antes de eu ter de eu conhecer qual que era o meu ramo na fotografia qual que era a minha parte nela eu também fazia fotografia geral eu fotografava crianças eu fazia festas de aniversário evento já fui fotógrafa de balada e tudo isso me ajudou a ter uma experiência achar o meu caminho na fotografia pra eu descobrir qual que era o meu segmento o que eu gostava mais então é muito importante quando tu tá começando tu abrir esse leque e ver todas as possibilidades na fotografia e ver qual que tu se identifica mais o que acontece depois de um tempo tu vai se identificando e o que dá pra fazer procurar cursos que estejam perto desse teu estilo perto do estilo que tu quer alcançar perto das fotografias que você quer passar e é o que acontece comigo hoje em dia hoje em dia eu procuro cursos que tenham a ver com a minha fotografia mas que me ajudem a evoluir a fotografia é uma constante evolução porque se você ficar parado meu filho você vai ficar parado em tudo parado em conhecimento parado em técnica que é conhecimento também mas parado em experiência e parado financeiramente também vamos tocar nesse assunto né ah Luana eu já tenho meu equipamento eu já fotografo há tantos anos e sei lá eu não quero investir em conhecimento desculpa mas esse teu pensamento tá um pouco errado porque equipamento não é tudo claro que é muito importante um equipamento bom mas é muito importante que tu tenha um conhecimento bom uma técnica boa que tu saiba que tu consegue fazer inúmeras coisas com o teu conhecimento trazer pra fotografia isso claro pra investir nisso tu precisa ter uma grana e tudo mais mas isso é questão de planejamento tu não precisa fazer três cursos em um semestre tu pode fazer um e depois você vai fazer outro aí ano que vem se organiza faz mais dois é importante não deixar de estudar eu senti essa vontade de falar só isso hoje porque eu vejo muita gente preocupada perguntando pra mim ai Luana que equipamento eu compro ai Luana qual que é o equipamento melhor muita gente deixa o conhecimento de lado ai eu pego a câmera eu vou aprendendo com a experiência óbvio que isso é bom mas é muito importante que você estude também faz parte da vida faz parte de todas as profissões nenhum profissional hoje em dia nenhum mesmo em qualquer área sobrevive com o que só estudou no começo da profissão ele sempre tem que ficar se atualizando e pra gente é a mesma coisa esse ano eu tô tentando chegar no estilo de fotografia que eu quero eu ainda não estou contente 100% com o meu estilo eu gosto muito da minha fotografia mas eu quero evoluir ela mais ainda eu quero ir muito pro estilo fine art eu conversando com o Nenel a gente achou uma escola em São Paulo maravilhosa que traz fotógrafos maravilhosos do mundo inteiro eu olhando e tudo mais e eu achei duas fotógrafas aqui meu Deus do céu eu queria muito e eu queria muito também investir na parte de tratamento de imagem então eu me inscrevi em três cursos um curso que é de tratamento de imagem que tem todo se eu não me engano tem todo mês na escola que é a escola é Fine Art Brasil vou deixar todos os contatos pra vocês porque eu acho muito importante a gente compartilhar conhecimento acho muito importante que se vocês tiverem oportunidade façam cursos também tem vários outros cursos nessa escola eu escolhi o que mais me identificava mas tem fotografia de família tem fotografia de casa que eu também quero muito fazer tem moda tem se eu pudesse né se eu pudesse eu faria todos porém não dá infelizmente mas eu posso me organizar pra ir fazendo aos poucos como eu disse em março eu me inscrevi pra um curso da não vou conseguir falar gente da Tatiana Metzlov da Tatiana mas eu vou ser íntima agora ela é da Tatiana ela é uma fotógrafa da Rússia eu amo muito a fotografia de lá gente e era o meu sonho ter esse contato com algum fotógrafo da Rússia saber que tem uma escola de fotografia aqui no Brasil que traz essa oportunidade há oito anos isso não tinha e eu nem acredito que eu encontrei essa escola vou ser íntima dessa fotógrafa também é a Irina ela é uma fotógrafa da Ucrânia ela tem um estilo bem médio assim bem temático e eu achei sensacional são duas fotógrafas de estilos diferentes e o curso de tratamento de imagem é com o André eu já fiz vários outros cursos de tratamento de imagem e eu não gostei muito do conteúdo depois que eu fiz eu tipo putz eu já sabia isso olhando bem assim eu vi que ele traz outras dimensões outras técnicas e eu quero muito aprender enfim eu acho importante atualizar eu gosto muito eu espero que vocês sintam vontade de estudar gente queiram queiram muito ter conhecimento queiram se atualizar sempre porque é muito 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 importante eu gosto muito de repetir isso e é isso eu vim só bater esse papo com vocês eu espero que vocês tenham gostado eu espero que eu tenha instigado né sei lá e qualquer coisa vocês podem me perguntar se vocês quiserem fazer esses cursos também a gente vamos ser colegas de classe me perguntaram se eu tinha alguns cursos para indicar e eu estou indicando agora essa escola de fotografia que eu achei sensacional é isso aí espalhem amor e até a próxima é isso aí tchau 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 tchau